Bom dia gente, fake doi, tô aqui o pocinho tá cheio d'água, casininha, poço foi cavado ontem, tem zabumba, tem triângulo, tem pandeiro, tem violão, mas o que eu vou falar agora pra vocês é de uma situação, que aconteceu justamente comigo, mas é de cortar o coração. Pena não deu foi de mim, pena deu foi daquele cristão, sentada ali ajoelhada, fazendo uma oração, pois não era uma mulher pedindo uma benção, a Santo Antônio casamenteiro pediu um desespero, meio de imponto no terreiro que atendesse o seu berreiro, ela dizia, meu querido Santo Antônio, me desculpe o incômodo, mas eu não aguento mais, me tire do caritó e me arranje um bom rapaz. Prometo o Senhor com toda a minha fé, pois sou uma mulher muito crente, se o Senhor me escutar, hoje mesmo vou me casar com o primeiro homem que surgiu na minha frente. Pro azar dessa mulher, desde o que já sucedeu, quando ela abriu seus olhos e sua cabeça ergueu, adivinha o primeiro homem que ela viu, pois não fui eu, em menos de três segundos, essa mulher se arrependeu. Então essa mulher caiu sem pranto, chorando e disse, eu sei meu Santo Antônio, que foi ligeiro nossa conversa, mas eu queria lhe pedir só mais um favor, não precisa tanta pressa.